O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar as mudanças nos ministérios. O Nix Lorenzoni deixa a chefia da Casa Civil e segue agora para o Ministério da Cidadania. Segundo o presidente, o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, volta para a Câmara dos Deputados e reassume o mandato como deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul. Bolsonaro agradeceu o trabalho de Osmar Terra à frente da Cidadania. E logo depois da confirmação dessa troca, dessa mudança de ministérios, o ministro Onix Lorenzoni publicou um vídeo nas redes sociais. Vamos assistir. O presidente me entrega hoje uma nova missão que eu vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. E quem assume o lugar de Onix Lorenzoni à frente da Casa Civil é o general Walter Souza Braga Neto. Ele atualmente é chefe do Estado-Maior do Exército, que é um dos postos mais altos da força. Ele comandou também a indefensão federal no Rio de Janeiro no ano de 2018. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que a transmissão de cargos para os novos ministros ocorre na próxima terça-feira, dia 18.